Olá pessoal, bom dia. Bom dia galera. Bem, hoje eu estou aqui uniformizado para a academia, né? Bater uma bola ali na academia, tentar manter o preparo físico para enfrentar as dificuldades aí do trabalho. E resolvi, parei aqui no caminho, resolvi primeiramente mandar um recado lá para a minha assessoria que na segunda-feira temos que começar a trabalhar a análise das tais 10 medidas de combate à corrupção que deverão estar em discussão na Comissão de Justiça já na quarta-feira, na quarta-feira pela manhã e à tarde pretendem levar ao plenário do Senado Federal. A questão é que nós não vamos discutir apenas as 10 medidas de combate à corrupção. Vamos também estar no contexto deste projeto, né? Foi uma exigência colocar as 10 medidas de combate à corrupção, porque na realidade o que queriam era aprovar um projeto de abuso de autoridade, né? Uma nova legislação sobre o abuso de autoridade. Enfim, nós não temos como evitar isso, porque a maioria deseja discutir o abuso de autoridade. Particularmente, entendia, entendo que essa não é a hora para essa discussão. Este não é o momento... Opa, voltou aí. Este não é o momento para discutir o abuso de autoridade, né? Eu creio que a prioridade é a Operação Lava Jato, é a investigação, é essa luta contra uma organização criminosa que se instalou no país nos últimos anos. Então, desbaratar essa organização criminosa é a prioridade para o povo brasileiro. E quando você coloca em votação um projeto de lei sobre abuso de autoridade, fica a impressão de que o que se deseja realmente é limitar a ação, é comprometer a ação, é atemorizar, limitar a ação dos policiais, dos investigadores e dos juízes, dos julgadores. Mas nós temos que enfrentar essa realidade. Então, eu estou aqui fazendo essa comunicação rápida, né? Para já alertar a assessoria técnica lá da liderança do nosso partido, Podemos, para que na segunda-feira a prioridade seja esta. Seja análise dessas medidas de combate à corrupção, as chamadas 10 medidas, análise para verificar o que ocorreu nesta versão, né? Que chega agora para deliberação, se houve, enfim, um comprometimento do objetivo inicial do Ministério Público, quando sugeriu ao Congresso essas medidas, né? E vamos, então, discutir na quarta-feira. Espero que elas não estejam tão fragilizadas, ou seja, não estejam tão emagrecidas, né? De conteúdo, para que elas possam significar um avanço na legislação do país. E vamos também verificar se não há exageros nessa proposta de lei de abuso de autoridade. Bem, muito obrigado a vocês aí, um ótimo sábado, um abraço.